Na madrugada de anjo ontem, entrou uma ocorrência de incêndio em secador de café. Esse período agora é muito comum, período de safra, onde o secador de café fica ligado praticamente 24 horas. Então, superaquecimento. Esse incêndio específico acabou pegando na palha de café e se alastrando para um montuado de madeira. A guarnição aqui do Manhã Sul deslocou de imediato para lá, conseguiu debelar o incêndio e fazer o rescaldo, isolando o material que ainda não tinha se incendiado. É importante ressaltar que nesse período, acaba sendo comum de safra, o superaquecimento, porque o maquinário fica ligado praticamente 24 horas. O ideal é que tivesse um sistema preventivo, em caso de necessidade, houvesse o combate ao incêndio. É importante sempre ter um profissional, sempre ligado, atento a qualquer adversidade, qualquer fato que venha acarretar um dano maior, como foi esse de incêndio que ocorreu a noite de antes de ontem.